Os teus ouvidos são sensíveis para o primeiro amor Posso até chorar Mas a alegria rende o olhar Mas este vento vinha de morte Nunca me amaste o respirar Deus te abençoe Deus te abençoe Deus que não é a reina de ti Tudo pode passar Não pode mudar Mas tua palavra se ouviu Sem teus ouvidos Sim, senhores ouvidos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL